Bom, Alasim, eu sei que eu optei pela simplicidade do meu mini ateliê, aqui com as minhas mandalas. Eu emano pra vocês muita energia, muita sorte, muita luz, muita prosperidade pra 2018. O que eu desejo pra mim é uma oportunidade, um teste, para que eu possa mostrar o meu talento. Agora pro meu país o que eu desejo é um pouco de honestidade, um pouco de caráter, um pouco de respeito. Pra que eles, vereadores, deputados, senadores, presidentes, sabendo que eles estão dando o seu melhor. Generosidade, amor ao próximo, amor ao seu povo, ao seu país. Porque o que a gente leva dessa vida, Alasim, não é fama, não é dinheiro, é o legado. Oportunidades iguais. Vocês têm uma função muito importante. E você, Alasim, dar voz aos invisíveis. Muita gente boa por aí, Alasim. Talento nasce. Um feliz 2018. Fui.